O SEBRAE aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para capacitação para quem pretende se tornar um empresário ou para quem já é um empresário mas pretende mudar de ramo. A Daiane Oliveira tem mais informações. É isso mesmo, o SEBRAE está com as inscrições abertas para uma capacitação que inicia no dia 23 de abril e vai ensinar a pessoa a validar uma ideia de negócio. Eu estou aqui com o Fábio, que é analista do SEBRAE. Fábio, bom dia. Obrigada primeiramente por conceder essa entrevista. Explica para a gente como que vai funcionar. Começa dia 23, é 100% online. Isso, a oficina Visualizando Meu Negócio Papel é 100% online e você tem um acompanhamento durante o dia através do WhatsApp com um consultor que vai te orientando conforme as dúvidas vão surgindo. Então é uma oficina bem prática, onde você vai olhar o seu negócio e entender melhor como ele funciona. Isso serve tanto para quem está com uma ideia de empreender ou para quem já empreendeu e quer validar um outro negócio, um outro segmento. Sim, às vezes alguns empresários já trabalham há um bom tempo com o seu negócio, mas nunca parou para poder olhar esse negócio de uma forma mais dinâmica, através de um modelo de negócios, que é o que vai ser trabalhado dentro da oficina, esse modelo de negócio. Então para você que ainda não tem esse negócio, tem só ideia, ou para você que já tem o seu negócio e quer entender melhor dele como é que ele funciona, quais são as fragilidades, as potencialidades desse negócio, essa oficina é para você também. Mato Grosso do Sul e aqui especificamente em Três Lagos, tem muitas pessoas que estão partindo para o negócio próprio? Sim, todo momento de crise, principalmente essa que a gente está vivendo, as pessoas, elas precisam buscar uma fonte de renda e muitas, em momentos de crise, elas buscam no empreendedorismo uma forma de poder obter essa renda. Então é muito importante que você tenha essa vontade de empreender, mas também busque conhecimento para que o dinheiro que você vai investir ali, ele realmente consiga dar retorno. Então todo o planejamento que é feito com antecedência, ele tende a deixar o negócio, proporciona com que o negócio tenha um sucesso maior. E essa capacitação, ela funciona também para aquela pessoa que deseja empreender, mas ainda não tem uma ideia concreta no papel? Sim, o ideal é que você já tenha uma ideia sobre o que fazer, mas o modelo de negócio, essa oficina é muito bacana, porque ela vai te mostrar que, às vezes a gente tem algumas ideias e a gente fica um pouco perdido sobre o que fazer. Então mesmo que você não tenha essa ideia, ou que você já tenha ela, você vai conseguir, você vai aprender um modelo de se pensar negócios que vai te ajudar em qualquer momento, mesmo você hoje não tendo essa ideia tão clara para ser trabalhada. Tem alguma prática aí para a pessoa já sair validando literalmente? Sim, essa oficina é justamente para validar o seu negócio. O que tem de ponto fraco e o que tem de ponto forte nesse modelo que eu estou pensando? E quando você fala em modelo de negócios, a gente olha muito mais para o cliente do que para aquilo que a gente imagina que vai ser um negócio de sucesso. Então todo negócio, hoje os modelos de negócio, principalmente que as startups trabalham, elas buscam olhar o cliente, qual que é a necessidade desse cliente, entender realmente quem é esse cliente para que eles consigam, enquanto empresa, dar uma proposta de valor para que esse cliente, para que essa empresa capture esse valor. Então o modelo de negócio ele trabalha com a criação, com a entrega e com a captura de valor. É você criar algo que interessa o seu cliente, é você fazer esse negócio chegar até o seu cliente de uma forma mais tranquila, mais eficiente e ao mesmo tempo você tirar algo de proveito para isso que seria na verdade o seu lucro. O momento de crise realmente é aconselhável pelo Sebrae para que as pessoas invistam em alguma coisa? Claro que investir em um momento de crise requer um cuidado muito maior do que quando a economia está muito boa. Sim, exige, mas eu acho que cuidado você tem que ter em todos os momentos. É claro que quando você tem um momento de punjança econômica, a economia está crescendo, é muito mais fácil você abrir alguma coisa, algum negócio e esse negócio dá certo. Agora no momento de crise você precisa pensar melhor, entender melhor do mercado, entender melhor o seu cliente, fazer um planejamento para que esse negócio dê certo. E para finalizar, quem ainda quiser se inscrever, qual é o prazo final e como que a pessoa faz para realizar a sua inscrição? As inscrições estão abertas na loja do Sebrae, ela é uma oficina gratuita e até o dia 22, até meia-noite do dia 22 você consegue fazer essas inscrições. E dia 23 começa a oficina. Fábio, muito obrigada pelas informações. Está aí então a oportunidade 100% gratuita, 100% online. Não há risco nenhum, mesmo durante a pandemia é possível adquirir conhecimentos para validar realmente a sua ideia de negócio. Então, vamos lá.